Música Olá pessoal do Youtube, daqui fala PtShot e bem vindos a mais um vídeo de Minecraft E aí? Esta vez em mais um episódio de 10 Dicas vamos mostrar-vos vários tipos de escritórios Este é o primeiro escritório Temos aqui o nosso assistente Legacy E aí? Este escritório? Exatamente Com aqui algumas réplicas assim dizendo de computadores Com copos ao lado, uma mesa no meio para congressos Livarias Exato Isto há um padrão de... Um padrão feito por Legacy Com vários tipos de madeira O teto não tem nada de especial Como ele é aberto não decidimos fazer tetes Era melhor não Pois Vamos passar ao segundo Que é feito de... Vários tipos de pedra Aqui temos penadeira É feito com pedra e madeira Este apenas tem uma grande secretária Com dois bancos É um secretário mais pessoal Tem aqui uma coisa de tirar água Como já fizemos uma vez num bar Só que era de lava Isto E aqui tem livarias também Isto é normal Aqui tem um tapete feito com pressure plate Feito de madeira Feito de madeira E madeira em si Uns quadros para enfeitar Aqui esta hoxa está com um item frame e com um... E com... All swipe de... Sound Fica um efeito muito... Muito epic Ah... O teto é feito de... Bloques mais pequenos É... Stoned-sized Isso mesmo Ah... Vamos passar ao terceiro Como sempre Fazemos junto quarts Cheio de clawstone no... No... No chão Hum... Tem separadores Ah... Separar os vários critérios É com dois computadores Em cada... Banco Hum... Tem aqui um... Grande pasma Ah... Com o wader Aqui tem... Luz redstone Uhum... Quando... É... É de noite A luz... Hum... Fica aberta Mas quando é... É... De dia Espera... Não acende Com o sensor de luz Ou de noite Eu não sei Aqui tem livarias para consultarmos Aqui nos bancos Ah... Exatamente Como... Agora está de dia Agora as luzes estão todas... Fechadas Quando chega de noite elas acendem Aqui uns pormenores feitos pelo... Legacy Aqui... À volta Com troncos E... Escadas Vamos passar ao... Quarto escritório Ou... Terceiro... Pera aí... Não é o quarto... É o quarto... Não faz mal... É... Mas pronto... Este é feito de tijolo Tem vários separadores com danos Outra vez... Só que só com um computador Uhum... Várias coisas aconteceram... Uns... Uns... Econos de computador feitos com... Quadros... Outros feitos com... Item frames Uma pessoa que está... Luz vai estar na cima como sempre... Só que... Ah ok... Não tem aquele sensor de luz... Está a sair para dar... Está normal... Tem aqui... Uma mesa de congressos... Uhum... Tem aqui uma... Agida... É uma... Uma... Uma stante livre... Exatamente... É aqui... Verdadeiras stantes livres... Vamos passar à outra... Aqui também por nós feitos pelo Legacy... À volta... Passar pelo... Um dos mais originais e fiches... Um pequeno escritório... Feito por Nether... Uhum... Tem... Vários separadores... Como... De... Dos antes... Ah... Dobs e Diana... Tem aqui... Uma espécie de... Lareira... Não sei bem... Uma decoração... Uma ave... Uhum... Como a gente tinha já feito... No... No... No terceiro episódio... De ideias e dicas... Ah... Mesmo de chefe... Tá bem... É melhor que traz a espada... Só quatro fases... Shift... Oh... Tem com as presas... Ok... Ah... Aqui tem virpo... E... Ah... Ajeita... Fogo... Fogo... É fogo... Glowstone ali a fundo... Para dar mais luz... Obsidian a separar... Ah... Sempre que não é preciso luz por causa da lava e do fogo... Mas pronto... Directamente... Vamos passar à última... Dedicada ao Master Shot... É um escritório de Redstone... Aqui está... Aqui está... Aqui está... As... Mesas... Sim... Ah... Podemos observar que levanta... Uhum... É uma mesa e um... Oh... Uma mesa e um... Uma cadeira... Levantado... E as tochas... Ficam... Acendam-se... Para dizer que o computador está aberto... E depois... Aqui tem alguns... Algunos... Tipos... Tipos... Uhum... Isto é um tipo de flip-flop... Ele não se esquece o que é... Mas eu já sei... É um tipo de flip-flop... Muito compacto... O que é que você acha? É... Praticamente... Só para levantar... E descer este bloco... Hum... E este é um novo... É um... Double Pissing Extender... O novo formato... Que eu e o Master Shot... Ficamos horas... Só para ver... Como é que... Retrai tanto rápido... O PT Shot nem sequer sabe o que é que estou a falar... Mas... É... Aqui tem... Ah... Logos Redstone... Uhum... Para decorar... E aqui tem... Item Frames com... Boxes Redstone... E touches Redstone... É um escritório de investigação... Redstone... Para assim dizer... Tem aqui... Globestone... Todo ao fundo... Todo ao fundo... Os tetos não tem nada de especial... Estão todos deslicos... Como já tinha dito antes... E pronto... Foi mais um episódio de... Escritórios... Espero que tenha gostado... Podem rever aqui... Todos os escritórios... Para comentarem... O melhor escritório... Uhum... Liking... Comentam... Subscrevam essas coisas... Vocês já sabem... É ok pessoal... Foi mais do episódio... E deixem dicas... Esperem pelo décimo episódio... Esperem para ver... O que vem aí... Porque vai ser especial... E atés pessoal... Éh... 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 Éh...